O pior é que o pique é bom, rapaz. Isso só não foi aplicado da forma correta. Curita de umi. Nossa, curi de umi, cara. Curi de umi, eu não gosto não, velho. Também não gosto não. Não, é porque os caras têm muita cura, pô. Você tem que counterar com um pouquinho de cura também. Não, mas ele não sabe jogar super mago, não. Ele só dá engage. Ele é muito bom de sete na Ochas Leona. Ele com mago é muito cansado. Aí, Serafina e Pike Bot, hein? Caralho, isso é loucura, velho. Vai dinheiro. Tá, eu consegui dar um chicken aqui, safe. Nossa, eu dei chicken e tiraram a Ode, mano. Nossa, o que que é isso? Meu Deus, não. Me filmaram. Vazou eu, vazou eu. O que eu falei que esse cara é safado? O que o Flash era pra ralar, Minervinha? Eu falei que o cara era safado, cara. Ah, ele pode até o fim, não tem erro, mano. Mano, mas olha o Flash dele. Os caras nem gastaram o Flash da Miner. Tipo assim, aí agora, o Flamengo, eles devem estar comentando. Mano, precisamos fightar. É o terceiro dragão já em 16 mil. Eles já estão em Soul Point e Alma de Água. Aí eles vão fightar, vão perder a teamfight. Olha lá, olha lá, o engage. Porra, o engage foi bom, hein? Presente, hein? O Pike circulou. Não, foi um Insec assim. Mano, não foi um Insec com delay? Não foi um Insec meio lagado? Mas deu certo, tá ligado? Ele queria instar o gato, né? Depois ele viu o Pike no... Ô, amigo, tem que pegar esse drag aí, velho. Tem, tem. Se não pega, acabou. Eu acho que a Miners ainda luta isso daí, viu? E ganha. E ganha, tá? Mano, eu sou o outro. O N tentou dar Insec, mais uma vez. Ai, flashou, de boa. Ai, o drag, o drag, o gato vai roubar. Não, aí é foda. Ih, vai deixar o cara roubar? Nossa, ele pegou, ele pegou. Pegou, pegou, pegou. Agora vai embora. Pô, dá pra fightar isso aí, não dá, não? Ué, Flare? Meu Deus, o Dudu... Você foi um Iners, mano. O Dudu descabeceou a Udi. O que que tá acontecendo? Olha o Flare Flare, ficou doido. Ih, ficou louco. Meu, tá jogando. Mano. Mano. Mano, pareceu o Jux de IGP ali, cara, em live dele. Eu já vi esse vódio aí, eu já vi isso antes. Eu já vi isso antes. Caralho, mano, todo mundo jogou muito feio, filho. Acabou a fight, ele ficou apertando o quê no Azir e andando reto. Mano, que coisa feia, velho. Caralho, eu pensei que... Mano, você foi feio demais, pô. Mas como é que... O Flare tava jogando bem, velho. Aí o Celo... Olha o bote do Celo, cara, foi muito boa. Não, depois o Flare só emocionou e pulou a parede no meio de quatro pessoas e foda-se. Olha lá. Ele claramente não sabia que o Pyke tava ali, mas ele mesmo sem o Pyke, mano. Mano, ia ser bem jogado. O que que é o pior? A Zé, ele tava estacada. Era só ele ir de levinho, tá ligado? De curadinha ali, de cuave e tal. Olha o Drake agora, o Giongô. É a carinha dele roubar isso aí, ó. E perder o jogo de qualquer jeito, mas pode tentar roubar, ó. Ih, caralho, pegaram o Thay. Tá sem flash. Tá sem flash. Tá sem flash. Morreu. Não tá faltando ninguém aí, não? No Flamengo? Não. Não, tá aí. Não, tá faltando mais um. Ó o Fleiro, ó o Fleiro. Ó o Fleiro, ó o Fleiro. O N salvou os caras. Caralho, é verdade. O N podia ter lançado os caras pra trás, né? Aham. O Doru ia amacetar. E o Dani, o Dan Dazeri. Piu, 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 piu. Não tá dando nenhum, velho. Mas você tá vendo o quanto que a Serafine tá sendo impactante, Marloni. Que isso? Sim, sim. É muito forte. Muito fácil, né, velho? Isso que é roubar. Os caras ficam gritando só pensando no mid, tá ligado? O objetivo do Brasil, Jokes, os seus objetivos são diferentes do que no LoL normal, entendeu? Boa, gente. Boa, caralho. Pegou o Azir, matou o Azir. Nossa, ó o OV de Kill, como é que vem? Ai! Nossa, os caras ferveram essa fight. Mano, o Fleiro não mata todo mundo, não? Que isso? Bate, Fleiro. Bate, Fleiro. Bate, Fleiro. Mano, o Fleiro dá pinta. O que o Fleiro tá fazendo, cara? Bate, Fleiro. Bate, Fleiro. Não, não. Não é possível. Não, não é possível. Não, mas ele deixou de bater pelo tempo ideal, pô. Que ele tava free pra bater. Mano. Ai, que doido é esse? Caralho! Olha lá. Mano, o Dorun salvou o jogo de uma maneira, não o jogo, né, mas aquela fight é 5-0. Ou seria 5-0, mas... Esse é o tipo de play aí, rapaz, que a gente fala como muda tudo, cara. Se é o Ezinha, se essa Zera é o Titã, era o que isso aí? Era a quadra no mínimo. No mínimo quadra kill, se a Zera é o Titã. Mesmo se ele vai pra cima e ele morre na play... Ele ia tentar, pô. Ele ia tentar, ele ia tentar. Ele teve muito tempo free, tá ligado? Tava todo mundo preocupado com o Licinho, ó. Ele tava muito free. Não tinha ninguém dando o caldo de matar a Zera, tá ligado? Esse é o típico que a fight que o outro time só tá com medo. Olha, ele tá respeitando muito nada. Olha, velho, andando pra trás. Olha lá, correndo pra trás. Era tudo pra frente aí, olha lá. Era só correndo pra frente aí, filho. Respeitou muito o Meganap, pô. Que isso. Respeitou muito um pike sem nenhum sky também. Pro lado, pro lado. Aí ele não tomava tudo, tá ligado? Mano, olha o move speed do moleco. Que isso, cara. Pô, era só isso, pá. Pô, 36, respira aqui, hein, velho. Respira, vai ser no seu agora, cara. 36, respira. 36, respira, chat. Tá over de tempo? 36? É, isso, isso. Respira, Juqueiro, respira. Vai dar bom, vai dar bom. Nossa, mas pera aí. 33. Ih, cara, a Lizinha tá com o cara que acaba agora, não? Não, não, essa é só... No bafo, né? No bafo, acaba no bafo. Eu acho que vai acabar no bafo. Esse da Maines e GG Mid, direto, sério. No mínimo, eles querem esperar o flash do Doron. No mínimo. Você tem esse tempo. Não, eles vão pegar o bafo agora e dar GG. Olha esse lecinho, mano. Eu acho que acaba em 35, o Izinha. Tu vai ficar triste, mano. Não, não tem como ficar mais triste do que aquele dia que faltou 10 segundos. Pode acontecer de novo. Pode ser 5 segundos agora. Vai ser pegado. Porra aí. Eu vou ficar tiltado, velho. Muito provavelmente... Os caras vão sair no Ancião e vai morrer todo mundo tomar GG Mid. O plano? Pô, é foda que o Toots deu o engage perfeito no Azir. Os caras devem ir cá no Azir e não aproveitaram a chance, né? De dar Ace. Aí, fuleu. Engage foi muito bom. Agora não vai achar outro dessa, não. Olha o placar de visão do Pyke. Gente, isso daí é normal, gente. Todos os jogos que tiver Pyke, o placar de visão dele vai ser esse daí. Ainda mais se ele fizer aquele item azulzinho ali. É Glythe. É só por passar desse item da Runa lá assistindo. E da Runa de sair da coisinha. Usou dois dashs. Terceiro. Arrumou nada. Tá ruim esse aí, hein? Nossa! Olha o sec do End's Dayland. Vai morrer o Dorun. Resete do Pyke e o Dorun vai ganhar. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, é GG Minus. Mas vai durar, Ezinha. Não vai ser GG. 36, bateu. Será? Bateu, eita! Tá, passa por Ezinha. Caralho, o Dorun acabou o jogo. Você é GG Minus, Bael. Você zicou, você zicou. Cara, o flash do Dorun, Ezinha. Puta que pariu. Será, mano? Às vezes eles ficam querendo matar o Brasil. Não, será não. Acabou, acabou. Acabou, acabou. É 36? É 36. Alguém desliga o PC. Meu Deus do céu, cara. Um minuto e meio, né, Friana? O Bael não tá me devendo 300 reais. Eu não, não sou ruim. Esses caras é que trollaram, ué. Será, mano? Que a gente dá uma brincadinha? Brinca, brinca, brinca. Não brinca, não brinca. Brinca, brinca. Quem brinca? Os caras tão passando fome, Juqueira. Tão em oitavo do campeonato, porra. Tá achando que é a Red que os caras podem brincar? Poxa, a gente podia pensar nas apostas, Ju. É, os caras tão em oitavo, velho. Tem brincadeira, não. GG Minus, mano. Ou a Minus tá achando o pique deles, tá, rapaz? É, a Serafine mesmo, a Shinzau, vai fazer esses drafts e um scaling aí mais fácil. E é isso, esse é um melhor. Teamfight, né? Teamfight, vambora. Cara, MVP, quem pegou esse draft aí e Dorum. É verdade. Porque a Serafine foi muito, esse Superpeel foi muito bom. Será? Eu não acredito que eu vou ter que dar MVP pro Dorum, velho. Dorum, MVP. Você não aceita que o cara é um monstro. Cara, eu sou melhor que ele no top, Juqueira. Não sei você. Que isso, cara? Ele é mó suave. O Eza não gosta dele, o Eza não gosta dele, Minerva. O Eza fala que se ele pegar o Maokai dele, ele ganha do Dorum. Aquele Maokai que é top, cansado. Eu ganho, velho. Sabe qual que é a parada dele? Ele, pra mim, ele é a mesma coisa que o Wiser. Ele é um coreano que joga weak side e joga bem strong side também, tá ligado? O jogo dele não é um jogo coin flip. Não acho ele mecanicamente insano. Um FNB é melhor do que ele, mecanicamente, tá ligado? Um brasileiro é melhor do que ele. Um robô é melhor do que ele. Mas só dele jogar já weak side e strong side e não trollar, não entrar o game, já tá bom, né? Ele é completo no básico. Olha lá, o Chá está falando, ó. Aposto 90 reais no Maokai do Eza. Olha lá. Apenas isso, velho. É porque ele pega muito uns piques, uns horn, uns bagulho assim. Fica muito atrás, fica muita coisa atrás às vezes. Então ele sofre muito na lane às vezes, o Doran. Mas eu também sempre tento defender ele aqui na medida do possível. O Ezinha hateia ele desde sempre. Essa lane era pra ele ter sofrido, velho. Ele meteu o post-brick e 25 na frente. Claro que porque o Lissinha ficou aparecendo muito bot side e trollando lá. Eles só estão puxando o saco dele, pô. Um jogo de 25 que ele já teve aqui no Brasil. O cara jogou bem, pô. Os outros 24, ninguém fala nada. Só eu, né? Só o Ezinha hateia do Doran, Ezinha hateia do Doran. O cara joga um jogo bem, toma. Todo mundo defender agora. No pick, era maluco, Ezinha. Porra, que isso, cara? O cara joga 24 jogos mal. O cara joga um jogo bem e todo mundo elogia o cara, pô. God, God, God. Doran, God. E MPP Invest? E MPP Invest? Mano, tá a galera falando MPP Invest pro Thay, mano? Caraca. Não derem, pro Lissin, eu sou uma geladeira, uma galinha d'Angola, sei lá o que que eu sou. É que é mais difícil escrever, Giongou, pô. É difícil, né? Os caras ficam com preguiça. Thay só tem três letras, os caras querem botar. É, é. Giongou, rapaz, que isso. Giongou foi troll demais, velho. Deu aquele strike ali. Menos pior do que o Giongou, é? É que do cara é bote, velho. Aquilo lá não tem como, não. Tem que pegar a replay e fazer uma análise ali do que ele pensou, o que que poderia ser feito dadas as circunstâncias. Tem que chamar um psicólogo pra fazer junto essa análise, Minervinha. Se for pra analisar a play, tem que chamar um psiquiatra, rapaz, pra falar o que que você acha que tá passando na cabeça desse cara. Ajuda a gente a entender o que tá passando na cabeça desse cara aqui. Ninguém conseguiu entender. Pô, pior que o game. É, o game, o Flamengo ficou... Foi aquela mesmo que a gente falou, né, Minervinha? O Flamengo ficou aceitando, 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 aceitando. Aí foi tentar lutar com 10k de gol de atrás e... Ficou esquisito. Ih, caralho, olha o pique da Rensga, hein? Moca, mano. Moca não é... Bem trash. Bem trash. Ninja Canal é bom de Afelhos e... Meu Deus. Mano, fudeu, Baiano. Fudeu, Baiano. Meu Deus. Meu Deus. Fudeu, fudeu, velho. Ô, por que que deixaram... Vai ser grande, hein, se der mesmo. Mano, por que que deixaram o Open e o Mono Trash, velho? Não, eu não vou nem falar nada, Zinho. Eu nem quero cogitar nada. Porque se os caras deixaram o Monochampion Open e perder pro Monochampion porque achou que era frioinho, aí a Laude pode acabar. Aí pode dar a franquia e dar a vaga aí pro fluxo aí, dar a vaga pra outro time. Não, eu não vou, não quero ter essa conversa. Eu me recuso, rapaz. Eu me recuso a acreditar. Eu me recuso. Eu quero ver o One Game, mano. Gente, o salário, um mês de salário do T-Nous acaba com a crise na Rensga, pô. Um mês de salário do T-Nous poderia manter o Minerva no time lá até o final do contrato, pô. Não precisava nem ter demitido o cara. Não tem como. Se botar no papel a folha salarial dessa Laude aí, deve ser umas 150 vezes maior do que esse time da Rensga, velho. Pelo amor de Deus. Os caras subiram do Academy, ganhavam uma coxinha e um caldo de cana por mês, porra, pra poder jogar. Meu Deus. Olha o Ninja, canalha. Meu Deus, o cara... O Herados tá no cover. O Herados tá no cover. Nossa, o Mosh é bom, velho. O Mosh é bom, o Mosh é bom. Meu Deus. O Herados tava no counter, mano. Meu Deus, se vai rolar a cabeça. Cabeças rolarão hoje na Laude Game. Cara, por que, nego, força esse super... Mano, o meta é o outro, gente. Não ia pegar esse super... O Mosh é bom, velho. O Mosh é bom, velho. É, tudo bem. O trecho dele é embaçado. É embaçado. Pô, F casa aqui, né? F minha casa, casa do baiano. Aí ele tá aqui. Aí eu me pergunto, rapaz, e vou fazer a pergunta que eu faço todo final de semana, que eu fiz todos os dias enquanto a Kabum foi campeã lá de... em 2020 com o Parang, ganhando todos os jogos de Jace em sequência. O cara ganhou 14 games de Jace em sequência no CBLOW. Por que diabos os caras deixaram Trash e ele se open? Alguém me explica isso, não? O cara já mostrou que Trash é o melhor campeão dele disparado. O cara é um deus de Trash. Por que que alguém deixa isso open, cara? Nossa, o Eraz errou, o Eraz errou. Madari, Robbins! Vamos! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ih, caralho! Por isso que deixaram open, porra. Ué? Ué, Krok? O bairro do baiano tomou o karma agora. Não, esse karma aqui é abençoado. Graças a Deus. Vambora. Que flash, mano. Ele emocionou que a gente fazia um bagulho rápido. Meu Deus do céu, cara. Mais 11k, Baiano. O pior é que não é mais 11k não, rapaz. Se eu perder... Putas erras, putas erras. Putas erras. Ah, e o Tim cancelou ele aqui. O Tim é muito bom. Caralho, o Tim cancelou mesmo no time. E o Evrote? Será que o Erazis vai? E o Erazis foi? Que isso? Eita! Ei! Eita, o Evrote tá bom, bro. Tu viu? Baiano, fodeu. Tá zedando. Mano, o ninja canalha tá forte, mano. Ô, o ninja canalha... Caralho, um trecho. Cleanse, cleanse, cleanse. Eita... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu Deus! Mataram! Meu Deus! Vai dar ruim pra Rangie, vai dar ruim pra Rangie isso aí, mano. Vai, não? Não vai resgatar nada. Ah, mas o Tim também não quer jogar. Mano, tá zedando, velho. Tô falando sério, tá zedando. Ah, tá zedando. Olha o Drake deles. E o Zeca, se puxa o bode, não? Luta, luta. O Evrote caoutilunar, hein, mano? Ô, robô. Opa! Ai, moça! Mano, a Laud perde isso, velho. Não perde, não perde. Ai, acho que perde, hein. Não perde, não perde, calma. Olha o robô, parece que você não roubou. Ninja canalha tem flash, Ninja canalha tem flash. Opa! Vai ter lanterna pra ele? Pegou, pegou, pegou. Vai ter, tá voltando, tá voltando a lanterna. Boa, boa. Esse tá Laud, esse tá Laud, esse tá Laud. Lá tá todo mundo. Isso, caralho, mano. Pô, mas eles perderam o drag, velho. Mano, mas foi muito... Nesse jogo de Laud versus Renga, você acha que drag importa, porra? Eu tô em under? Tô em under, burro. Aí, beleza, aí, beleza. Aí, beleza. Achei que eu fosse pelo maluco do dragão no jogo. O jogo vai terminar sem dragão, sem nada. Peladinho, peladinho. Amoca, amoca. Morreu. Morreu, morreu. Foi de hippie, foi de hippie. Tá sem flash, tá sem flash. Boa, calma que o bicho tá tanque. O tio tô ainda. Não tem PTR, não, Erasa? Tá de boa? Ai, ai. Tá de boa, pô. Ai. Dá flechão pra trás, Erasa. Puta que pariu, cara. Ih, caralho. Caralho, que dano é esse? Dá ult da Ashe, filho. Meu Deus, o croque. Erasa, meu Deus. E ele não doa. O Erasa morreu sem o tá ainda, cara. Ele tinha ult, ele tinha ult. É barro, hein? É barro, é barro. Nossa. Boa, boa, meu favor. Boa, boa. Barro e GG. Nem suei, nem suei, nem suei. Barro e GG. Barro e GG. Não, é porque eles vão perder de qualquer forma o nível do top, mano. Eles tinham que matar o robô. Olha o que o robô tá fazendo agora. O robô tem TP, hein? O robô pode ir pra base e dar TP no top, hein? Pra acabar o jogo. Pagado. Ô, ô. Ah, velho. Deu o S e under de torre, vai. Olha a ult, cara. Olha o que o robô tá fazendo agora, mano. Nossa, o Zeca está perdidinho, tadinho, velho. Deve dar uma... Deu o over de torre, velho. Como que um jogo desse dá o over de torre, cara? Pois é, Ezinha. Olha lá, o Rob, se aprontando. Ih, caralho! Nossa. Caralho! O Rob sabia de algo. Ai, meu Deus do céu. Cara, MVP é robozinho. Esquece. Tem nem o que falar. Pô, mas valeu, né? Valeu, valeu. Valeu, pô. A Rindga jogou melhor do que eu esperava. Jogou melhor do que eu esperava, velho. Valeu, velho. Valeu mesmo. Cara, claramente os menores estavam meio perdidinhos, hein, velho. A Rindga. Não, mas... A Laude também. A Laude também. É normal a Rindga estar perdida. O anormal é a Laude estar perdida. Quase perder o jogo, né? É o jeito que eu falei, pô. Eles realmente não sabiam o que fazer, mano. Eles tomaram uma rotação dif ali que não entenderam nada, mano. Bom, os caras nem estão muito felizes, ó, mano. Estão tipo ali, dá uma tapinha, ganhamos. Família, ganhamos. Boa. Mas e aí? Mano, sei lá, time aí, velho. Olha o Zecas, herói! Zecas, herói! Cadê a torcida que tá lá agora pra gritar? Zecas, herói lá, ó. Herói nacional. Eu gosto de Zecas, cara. Olha lá, pô. Não quero falar isso, mano. Então não fala. Não fala. Não fala. Não. Vou falar a real, rapaz. Pra quem ganha... Pra um time que tem 2% da folha salarial do inimigo, foi o jogão da Rinsga aqui, tá? Pra um time que tem 2% da folha salarial do inimigo, isso aqui foi um jogaço, mano. Jogaço. Pela parte da Rinsga. A torcida tava gritando Zecas, mano, falaram. Olha lá, ó. Nice, porra. Nice, caralho. Olha lá, MVP é o Hobbs, hein? MVP é o Hobbs. Vamos colocar o Croc pra falar ali, viu? Vamos ver o que ele vai falar aí. O único que fala inglês, cara. Puta que pariu. Inglês não, ele vai falar... Tem a tradutura ali, ó. Tem até a Gali traduzindo. Vamos ver, escuta o que ele vai falar. E o Croc, quem tá fazendo o VAR aí nos comentários? Ih, ele falou que se o playoff fosse daqui a um mês, ele estaria pronto. Mas ele falou do Brunce, não foi, não? Sei lá, eu peguei agora no finalzinho. Não, eu acredito que Brunce, Brunce deveria ser Brunce em inglês, né? Eu acho que o Brunce ali que a Gá falou... Ah, então é do Brunce. Então é do Brunce. Brunce... Não, eu não sei agora, pô. Brunce é Brunce em inglês. Ela lançou uma dessa? Foi, ela falou Brunce. Se o playoff fosse daqui a um mês, eu estaria pronto, aí estaria pronto. Estaria pronto pra entrar e sair, já no mesmo momento. Ele estaria pronto pra dar a vaga dele pro Ranger, entendeu? Aí ele estaria pronto mesmo. Não, mas ele falou... Pelo que eu entendi, Minervinha, ela puxou o assunto. É que eu não escutei a porra da entrevista toda, né, mano? Alguém tinha que ter escutado aí. A gente não quer trabalhar. Trudei, trudei, trudei. É, porque... Eu também não vi, não. Não, eu acredito que ela falou assim, do inglês do time. E daí ele falou, pô, o Brunce, no caso, tá melhorando muito no inglês, entendeu? E daqui a um mês ele já deve estar com o inglês aí. Pelo menos o What's Your Name, ele já vai estar conseguindo... É, porque ele fica quietinho. Tá bom, tá bom. É, tipo um go, go, back, back, tá ligado? Tipo, isso ele vai aprender daqui a um mês, rapaz. Daqui a um mês acho que ele já consegue lançar. Um go, go, back, engage, kill, 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 kill. O importante é ele entender. Não precisa falar, pô. É, é verdade, é verdade. Só precisa entender. É MVP, rapaz. 87% é MVP do Hobbs, que fez as plays decisivas do jogo, né? O jogo ficou morno por muito tempo. E na hora que precisou de alguém fazer a play decisiva foi o Hobbs. 87% e não vamos ter, não vamos ter MVP inverso, rapaz. Não teremos MVP inverso. Os jogadores da Rensga estão apenas tentando fazer história aí com um caldo de cana e uma coxinha por mês. Eu acho, se a Kabum partir pra um supe de engage, assim, um Nautilus, Leona, eu acho que eles já perderam. Eles vão tentar. Cara. Não, o Twitch vai pegar do Twitch pra farmar. Legal. O Karma é legal também, viu, mano? O cara pegou a Fiora mesmo, o Boal tá escaralhando, hein? Pegou mesmo a Fiora. Foi coisa linda aqui pra mim. Cara, essa Fiora daí, o menor tá bem confiante, mano. Eu não, particularmente, não gosto muito de Fiora competitivo, não. Tem que jogar muito cleanzinho e ainda pra cima dela, pro lado dela, né? Pra ela funcionar legal. Nossa, olha o dano do Titã ali no Dudu. Ih, mataram, hein? Mata que ele tá sem flash. Tem que daivar. Caralho, o Titã flechou, filho. Não quis nem conversa. Pô, que rotação bonita da Kabum. Os caras tão jogando o game de verdade. Vão daivar o Parang lá, hein? Será que daivou? Aí a gente tem ult, aí a gente tem ult. Mataram. Olha aí, eu me retiplo, mano. E aí, o Titã morreu! O triunfo! Meu Deus! Meu Deus! Cara, o Parang ainda morre, mas o Boal tem que tancar. É, eles vão matar, pô. Caralho, cara. O Putrandall nem ficou pro Boal aqui. Olha as Kilvino, olha as Kilvino. Nossa, Putrandall, cara. Era melhor na Yume do que na Tram. Ô, o Dudu morreu aonde? Ué, o Dudu morreu aonde? O Dudu morreu aonde? Ah, o Dudu tá com o dedo no cu. Ué? Ué, o que ele fez? Como é que ele morreu? Perdeu o flash ainda. Oche, morreu por... Morreu por... Ele morreu por Grever. Foi a natureza? A natureza eliminou ele. Ih, caralho, o Boal morreu. Mais Kill, mais Kill, mais Kill, mais Kill, mais Kill. Sai vivo disso e ele não sai não, tá? Juqueira zicou, Juqueira zicou. Meu Deus, Juqueira. Ele tem flash, Juqueira. Nem precisou flechar. E chegou a Aegis ainda. Tá chegando o Titã pra limpar. Limpa, Titã. Ih! O Raulz? Caraca, fucking you, mano. Caralho, o Raulz é bom. O Parang vai limpar todo mundo. Ele vai dar a volta. Meu Deus! O Baro da Kabum! Meu Deus, GG da Kabum, pô. Ele matou todo mundo, cara. Era pro Boal morrer, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Nossa, GG da Kabum! Yes! Nove kills! Vai na pia, vai na pia, porra. Ih, porra. A Kabum vai ganhar. Ih, mas eu só tô em over, pô. É over. Caraca, mano. Eu falei que era pro Boal morrer, viu? Viu? Viu, que tem nada. Era pro Boal morrer, velho. Caralho. É, o over a gente que vai bater. O over a gente que vai bater. Mano, que coisa feia o Dudão, velho. Olha o Dud. O Greg bem fechou. O Greg bem fechou. Ah, não fez. Ô, coisa feia. Ele tem tomado... Ih, ih, ih. Opa. Mais kill, mais kill, mais kill. Não tem de mate, não tem de mate. Nossa. Ih, o míssil passou pertinho, tá, filho? O míssil passou pertinho. Ai, meu Deus. Ô, o Red vai matar todo mundo. O Red vai matar todo mundo. Vai. O Parang é muito bom. O Parang é muito bom, porra. Meu Deus, caralho. O que o Parang fez com o Boal? Nossa, ele não tinha útil, velho. Se tivesse útil, o Boal ia aparecer em... Olha o over a gente que é isso, os safados. Fala aí agora. Ih, ih. Ai, sim. Ô, o Greg mata, o Greg mata. Estudado, estudado, Breno? Mano, o que o... Mano, o Parang jogou... Muito, tá? A gente não prestou atenção, mas foi uma coisa imoral que o Parang fez. O Boal chegou full HP, o Parang estava com 30 de vida. Ah. Neutralizado. Acabou, tá, GG, GG, GG. Cara, o que que o Boal ganhou vida ali? O Boal não, o Parang ganhou vida. 114 ali, mano, na hora que o Boal ia matar. Ele ganhou vida de quê, cara? Foi algum triunfo, Procura? Eu não vi. Não, eles não mataram ninguém. Eles não mataram ninguém, só morreu. Então, tem dragão oceano. Foi vida de quem? Meganar, Meganar. Não, não, pressão, pressão. Não foi Meganar, não. Foi quando ele tava no mini ainda. De olho no Parang, de olho no Parang, de olho no Parang. Vai ter uma hora que ele vai ganhar 100 de alguma coisa de vida. Olha a vida dele, olha a vida dele. Pressa uma vida. Ele toma um... Agora, ele vai ganhar 100 de... Agora, agora. Agilidade dos pés, mano. Ah, é a runa, é a runa. Pariu. Caralho, o Parang jogou pra caralho. Mano, eu tô falando, ele jogou muito cara. Ou o Boal que troll. E aí? É culpa do goleiro ou é mérito do atacante? Bem mais mérito do Parang. Diria que os 80% mérito e 20% também o Boal, o troll também, né? Eu acho que ele confiou que já tava... Que o 100%, tá ligado? Cara, se a Red pegar aquela... Essa alma rexec aí que dá slow e tudo damage, eu acho que o Greg ganhou os topos. Quem tem mais moral no time, Baiano? Pra ganhar a Ayumi. É. Pior que é mesmo. Não, que isso, que isso. É porque tem pacote, cara. A Ayumi não estando no greve é troll, né, não? Ah lá, já perdeu o pacote. Tchau, amenda. O Dudes trocou a hoste dele pelo pacote, mano. Valeu a pena isso ou não? Não. Não, né? Não, com certeza não. O Tweet só joga com a ulti. Ele não joga sem ulti. O Kork joga sem pacote. Pô, o Parang! Raus! Pegaram o greve, pegaram o greve. O Raus é muito bom, velho. Meu amigo, vão matar o Luno junto, que acabou. Mano, acabou. Meu Deus, acabou. Não, e o Boal da Penta, o Boal da Penta. O Titã chegou, o Titã chegou. Mas ele não faz nada aí, não. Ele não para, ele não para. Ele é um monstro. Ele é o melhor, ele é o melhor, ele é o melhor. Mas não tem o que fazer. Eles querem aí, eles querem aí, velho. Mano, eles vão pro Drake. A Red vai pro Drake, 2x5. O Red pro Parang, a vida dele vai voltar toda. Estão pegando visão. Caralho, o Titã e o Boal são muito loucos de tá aí, mano. Era só puxar o Midi e vai isso aí, cara. Se eles perderem isso aí, não dá nada. Eles querem, eles querem. Eles querem a play. E aí, o Titã botou o Clif. Botou o Clif no Titã. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vamos ver, vamos ver. Olha o Boal, jogou muito mal. Meu Deus. Meu Deus. Então ele gastou o E pra trás. O Overdickill bateu. Volta Guigo. Mano, o Rauch jogou muito naquele... No Charme no Grave tá. Mas o que o Parang tá fazendo tá de outro mundo. Ele tá jogando pra caralho. O Parang tá jogando pra caralho, velho. O Parang tá jogando pra caralho. O Parang tá jogando pra caralho. O Parzinho tá muito rico. Ih, caralho. O Barão. Ih, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Só estoura, só estoura. A Red não para de jogar, né, velho? Mano, a Red não para de jogar, né, velho? É, mano. Eles respondem o tempo inteiro, né, velho? Dá pra terminar, dá pra terminar, dá pra terminar. Termina a Aegis. Não vai chegar, o Winston chega. Não, não, não. Nossa, olha o Parang. Nossa, nossa. Só sai daí, mano. Só sai daí, Jojo. Corre. Nossa, morreu no meio do caminho. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas ele vai limpar o Wave, ele vai limpar o Wave. O Míssel, dá o Míssel. Uai. Mano, ele não tem o Míssel. Vai na Aegis mesmo, foda-se. Caralho, é muito dano. Nossa, que... Nossa, assim... Ai, se o Gravitar soubesse o dano... Caralho! Que isso que tem pra dar? Mano, corra que no Brasil não tem jeito, rapaz. Se a gente fala aqui, já tem três anos que a gente fala isso, mano. Não tem jeito. Você já tá inscrito aqui no canal? Já deixou seu comentário? Dá essa moral aí pra gente. Os editores aí que estão trampando 24 horas por dia pra trazer o conteúdo aqui pra vocês. E ajuda a gente a bater aí, pegar essa plaquinha de 100 mil inscritos Beleza? Se inscreve aí já, ativa o sininho. Deixa qualquer comentário aí, Regeneration. Faz o L, faz o P. Qualquer coisa pra dar essa moral. Tamo junto, rapaz. Valeu. Cara, eu quero ver o dano do Gravitar. Ai! Dudão, Dudão, Dudão! Dudão Midgame, Dudão Midgame! Mas o Gravitar morreu! Ai! O Gravitar se colou! Nossa, hoje eu salvou muito. Wiz! Meu Deus, Wiz! Tem que matar o Wiz, tem que matar o Wiz. Isso! Vamos, meu time! Ih, ih, ih! Dudão Midgame! Ih, ih, ih! Acabou o jogo, acabou o jogo. Caralho, Wiz. É GG, é GG. É GG ainda, cara. Se não tá. Pô, GG bateu tudo, GG bateu tudo. Bateu tudo, bateu tudo. Olha o bola sendo caetado. O Parang é bom, né, velho? Não sei o GG mesmo. Caralho, olha o Parang, cara. Caralho, velho. Olha o Parang, mano. Vai fazer um drag ainda. Caralho, vai fazer um drag. Que o Ball foi aniquilado agora nesse 1v1. O Parang jantou ele de todas as formas possíveis e imagináveis. O jogo inteiro, né? O jogo inteiro. Ah, velho. Tadinho. GG, GG. Ó, Dibro. Caralho, Parang. Para de jogar low um pouco. Nossa Senhora. O pinto do Aegis ali, ele foi bem posicionado. Caralho, o Parang tava com vontade, mano. Só não dá. Só não dá, cara. Eu não vejo a Red sendo boba, não. Mano, o Dudão tinha que pegar eles nessa rotação agora, pô. Ele tem que ficar invisível e ir lá no mid, velho. No flanco, Dudão. Ele tá lutando muito mal de Twitch, não, velho? Mano, o House e o Winston sem ult. Mano, a Red não precisava comprar esses 50 e 50, né? Tão bem mais forte, mas... Não dá pra entrar, maninha. Não dá pra entrar, mano. Não dá medo, hein? Ô, 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 ô. Dudes, Dudes. Meu Deus. É o Dudão. O que que é o Broche é esse, velho? Mano, é muito bom quando eu vejo o Bueiro jogando com esse daí. Ele daí cai todo porra, pô. O bicho apertou dois botões. Olha o Titã. É o Twitch do Polk. O Twitch do Polk. Mano, vai ter que... Termina rápido isso, mano. Isso. Cara, que Twitch brocha do caralho. Acabou, acabou, acabou. É só limpar, é só limpar. Cara, dá pra red, dá pra red. Acabou, porra. Ih! É GG, GG? Torou, GG. Torou, minha família. Vambora. Ó, o Dudes. Ó, o Dudes. Magrinho, magrinho. Mano, ô, sério mesmo? Olha, olha, olha. Cara, o que que o Dudes tá fazendo, mano? Ah, sério mesmo. Ô, quando eu vejo o Bueiro jogando na sala aqui com essa porra aí, é só ir cá, pô. Cara, o Dudes, ele tem que consertar essa brisa de setinha e botão, mano. Ele bate muito lento, mano. Mano, esse Twitch daí tava com alguma epilepsia. A última vez que eu tava em live e fui falar que mover a câmera na setinha é errado, me disseram que eu tava com inveja do Dudes. Eu fico até com medo de criticar agora, né? Eu fico até com medo, tô com o pé atrás. O mais engraçado dos vídeos na escuta, Minerva, é muito engraçado. Mostra nitidamente ele soltando as skills, tá ligado? Pra ir na setinha. Aí volta na skill, aí solta as skills e fica na setinha. Setinha e mouse, setinha e mouse. Vim que tinha bugado de novo. Pior que essa é setinha e mouse, setinha e mouse, velho. Ah lá, ele tá conversando com o time. Eu ainda gosto de ver esse time da Red, da Kabum aí unido. Na minha visão, a Kabum ainda fez um jogo melhor do que eu esperado também, velho. Eu achava que a Red amassava mais aqui. Cara, o World Game da Kabum foi muito bom, mano. Em termos de rotação, pressionar e levar a barricada em torre. E que jogo do parangue, hein, mano? Caralho, que jogo do parangue, velho. Que jogo lindo, cara. Foi amassado esse jogo, velho. Cara mesmo. Cara, esse 1V... E era da Fiora, tá, Ezinha? Mano, ele foi amassado, Juqueira. No mínimo, 60, 40, velho. No mínimo, pra Fiora. Bem no mínimo mesmo. MVP... Ainda mais tava de Grasp e Dona Shield, cara. Que isso. Greve, né? MVP, greve. Greve. Greve, greve. O pique do Kork foi o que garantiu o jogo. Pô, o Kork é muito roubado no Brasil, não tá, não, mano? Que isso, cara. Muito, muito. Não, Kork é o pique do Brasil. Faz um farm decente, fica safe, fecha 2, 3 itens. Só uma seta, mano. Só uma seta. Às vezes, nem o Kork, né? Porque se o Greve Tar ganhou de Kork, é porque não precisa farmar. Que esse daí é o inimigo do Kork. O Kork descende, mano. O Kork descende. O que que é um ter a Kork, mano? O que que é um ter a Kork, no geral? Cura, pô? Ninguém pega a cura, mano. Aí um time que leva pros 30, 35 minutos, tem cura, Kork. E outro time não? Só tem hard engage? Aqui no Brasil? Não dá, não dá. Meu amigo, não dá, mano. Só no LPL da vida que os caras criam engage da puta que pariu. Os caras são criativos, tá ligado? É, os caras criam alguma play do caralho. Sozinho mesmo, o cara vai, pega um flanco, pega um bagulho bizarro e na criatividade aparece alguma jogada. Mas aqui no Brasil não rolou isso. Pra mim, todo mundo esquece aqui no Brasil que existe Nautilus, Leona e pega só Serafine, Sona, Lulu, Jana. Foda-se. Acho que vai melhorar muito, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Soraca. Soraca é roubado, pô. Redzinha mantendo o favoritismo, rapaz. Não tem jeito. Cara, eu acho que essa regra tem potencial pra ser o que a INTZ com o Exódia foi 5 anos atrás, tá ligado? Não, se na verdade eles ganharem esse split, eles já são mais, né? Caralho, velho. Porque o Exódia não foi 3x. O TNT mandou um cada ult do TNT que meus olhos sangraram. E o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Titã pode trollar várias vezes que o gap ainda é muito grande. E topar isso? Deixei meu like aqui, porque eu quero ver a treta. Cara, a brisa é que a Yumi consertou. Conserta. A Yumi conserta. A Yumi conserta. Pô, Juqueira. Caralho, Juqueira. O tempo passa, mas você tá sempre consciente, né? Eu tô de cara. O Minerva, você tá também, Minerva? Abismado com o Juqueira? Cara, eu não leio 80 patch notes, mas jogar o jogo... É, a teoria do jogo geral é essa mesmo, mano. A Yumi é tão roubada no Brasil, porque simplesmente ela conserta o erro dos outros, tá ligado? Tipo, o cara faz uma merda, dá uma trade merda, puxa o engage merda, a Yumi só aperta aí e cura tudo. E aí, começa de novo a play. Toda vez que alguém me fala sobre Yumi, eu lembro do Baiano falando que Yumi no Academy é muito roubado, porque é menos um pra fazer merda. Caralho! Essa frase me marcou eternamente. Caralho, o pior que é true. O pior que é true, rapaz. Eu falei que no Academy, Yumi não perde jogo e não perde mesmo, mano. Porque no Academy, são cinco criminosos o tempo inteiro podendo fazer merda. E aí, Yumi é um a menos, então o time só tem quatro caras pra fazer merda. Lembra quando o Yumi lançou, aí todo mundo falava, não, mas é só amassar a lane phase, entendeu? Pegar um Draven, um Nautilus, não sei o quê. Isso daí é true até hoje, mas ninguém, ninguém executa a lane phase de maneira, né? Corretinha pra você puxar, fazer uns low punchzinhos, chamar um Jarvan Jungle, Daivar Level 3, não existe mais isso, mano. Então, Giva, esse lado aí de suporte, engage. Giva a lane phase e vai de late game, mid game, mano. Sim, e se você tentar Daivar e der errado uma vez, o jogo já acaba também, automaticamente, né? Você vai Daivar um Ayumi e o ADC dela dá triple kill, acabou. Cara, depois da lane phase é tão mais fácil você jogar com o Super Peel e tão mais efetivo. Eu acho que melhorando o desempenho de muita equipe, CBLOL, cara, muita. Caralho, vambora rapaz. A Multiplay está viva, MVP inverso, 95% no Dudão. Caralho, hein, mano? Não, não, não. Caralho, Dudão. Caralho. Depois ele clica no cara, entendeu? Dá pra ver que ele tá apertando um botão de cada vez, mano. Tá, tá. Pior que, tipo assim, não foi três auto-a-taque rapidão, né? Não, mano. É todo categorizado, todo robotizado o bagulho. Todas as vezes que a Kabum perdeu, o Dud vai ser o MVP inverso. Porque os jogadores que estão ali, acho que fora o Parang, não tem muita imagem, né? Você pensa na Kabum, você só pensa no Dud. Não, a gente aqui, não. A gente é truque, a gente só fala truque, velho. O Parang jogou muito, o House jogou bem, o Whis teve alguns erros mecânicos ali, mas jogou bem no early game no geral. O escuro, eu acho que é o Dud e o escuro, mano. O escuro trunou muito também, velho. É que eu não via a partida, né? Fiz pra frente, ficava se lutando. Só que eu acho que foi o Dud assim, porque, tipo, mano, o jogo tava bom pra ele. O jogo tava bom, o Twitch tava num momento farmado, tá ligado? Com três itens, com a Lulu pra bufar, e ele não conseguiu desempenhar nada, sacou? Tipo, o jogo tava bom pra ele, velho. Perdeu ali, será uns 10, 15 de farm no começo da lane. Só que depois voltou, tava forte, e não rolou, né? Sejuani Pucciari. Caralho, essa competente de Z tá forte. Nossa, esse Mordekaiser aí é padeira. Ih, eu tenho medo, eu tenho medo do Mordekaiser. Tomara que seja Mordekaiser ninja tab. É a coisa mais pica aqui do mundo não, mano. O Mordekaiser é bom aqui, pô. Meu Deus. Mano, aqui é muito kite. Muito kite. Não, ele luta front line, sabe o quê? Ah, igual você. Aí Mordekaiser sempre é bom. Mordekaiser não é pra matar o... Mordekaiser não é pra matar o Kerr, cara. Só se ele estiver muito fidado. Oh, Ione. Caralho, Ione Mindy. Caralho, mano, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo, rapaz. Eu acho que o Dresht NTZ foi muito esperivo, velho. Olha o Giz Amos, Giz Amos, no Yamp. É o Yamp, é o Yamp. Mano, o Yamp ganha esse aí. Fechou. Ué? Ué? Não pode virar no Yamp sem flash, não? Não foi meio esquisito isso, não? Ué? Ué? Isso foi muito bom pra Dresht, cara. Que doideira foi essa? E no bote? Meu Deus, a Yumi morreu. Ué? 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 Ô, como é que eles morrem sem CC? A Lulu deu conseguida polimorfe no Jocker? O único cara que joga... Eita. O único cara que joga splitando hoje no Brasil é o Eradam, viu, Juqueiro? Te convido a assistir o jogo do Academy aí, se você quiser ficar maluco, tu vai ver. O Eradam, ele é enjoado no Academy. Ele pega o Fior e o moleque tem o jogo, velho. Ninguém sabe. Os cinco do outro time ficam com umas baratas tontas, pô. Vai pro bar ou vai pro bote? Vai pro bar ou vai pro bote? De cinco em cinco. Eles vão em bloco de cinco, assim, ó. E o Eradam acaba com o jogo no split. É isso que eu imaginaria aqui no Brasil, algum time que joga side ia ter esse efeito, velho. O time inimigo ia ficar perdidinho, mano, perdidinho. Ô? Solou ou não? Solou, solou. Ignite solou, Ignite solou. Calma aí, Ignite solo, Ignite solo. Calma, porra. Ai, meu Deus. Calma! Nossa! Nossa! Caralho! Easy, Juqueira, easy. Mano, calma. É porque... Será que foi Ghost Diff, mano? Porque eles... Não, isso porque... Ignite Diff, Ignite Diff. Ignite Diff, mas o Kiari jogou mal ainda, porque ele ficou tomando o spacing do... Foi, foi. O Kiari trocou, pô. O spacing bonito. Yamp tá doidinho pra fazer a aposta bater, hein, Yamp. Vai. Vai morrer, gente. Pô, meu Deus. Minosferos! Já flashou, velho. Nossa, olha esses caras. Caralho, vai dar bom. Eita! Pô, pior que... A decisão do flash dos Nosferos foi boa, mano. Depois que aconteceu, né? A play. Porra, olha o meu over de kill se eu tivesse pego, tá vendo? Olha o Mikão jogando. Vai, vai, vai. Over, over, over. Morre todo mundo. Ô, mas tadinho do Matos, mano. O cavalo não lutou ele, velho. É, não lutou? Não. Não, mas o Matos também não apertou R, pô. Não quis de ver, não quis de ver. Caralho, rapaz. O meu desativava isso aí e ainda continuava bugado essa porra. Então, eu desativei e ainda tá bugando. Mas vambora. Calma, calma que vai ter a luta agora. Treta. Meu Deus, ele vai lutar quem? Bora. Deixa eu ver. Nossa, o Tom Matos. Ai! Flechei! Boa! O Tom Matos não matou. Não, não. Foi muito ruim. Nossa, o pacote! Acabou com a fight. Não, mas não acabou não, que ele morre. Nossa, errou o flash, cara. Não errou não. Foi só pra gente virar da Ustu Ione. Mas podia ter esse ponto lá da parede, né? Que isso? Ô, era penta aqui o do Micão, não? Ai, não morreu ninguém. Morre mais gente, cara. Que isso? Cara, o Micão não ultou, mas... Ah, eu tô, eu tô. Mano, a odd tá 13 pra gente ter, cara. Pega, pego, pega. Não, não. Meu Deus. Ô, TP do Ridan, hein? TP do Ridan, mano. Caralho, vai dar doideira, viu? Ô, Yampi! Perdeu. Pô, esse dragão aí era pra bater meu ovo, hein, mano? Esse dragão aí era pra bater meu ovo é de Drake, pô. Nossa, o Micão morre nisso ainda. Cabou, cabou, cabou. Dois feras também. Ah! Nossa, morreu todo mundo. E o Handicap chegando. Uhul! Puta que pariu. O Jorge vai começar a macetar, mano. Olha lá. Vamos ver, vamos ver a Ayumi. Olha o Kiara, olha o Kiara. Olha o Kiara no flanco. Nossa! Ih, pegou o Ridan. Ué, mas será que dá pra dar um? Ah! Nossa, o Ridan rasgou. Matou, 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 matou. Meu Deus! O que que o Cavalo tá fazendo ali, mano? Vinha comenta aquilo. Vai, Jocão, bate. Olha o Johnny. Caralho! Vai, Jocão, bate. Do nada, já tinha um Riume no meio de quatro do outro time, velho. Eu não acho que os outros times vão deixar repetir o draft da Handicacademy. É, também acho que não, também acho que não. Eles vão banir os Monochamp, mano. Mano, não é os Monochamp. Eu acho que sabe o que que é o Mocha. Ô, 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 ô. O Mocha de Thresh, velho. O Mocha de Thresh. Ai, meu Deus, ele conseguiu pegar o Matsukaze. Mas não mata, não. Vai ser caitado. É? Caitadíssimo. Nossa, faltou um gap closer ali, mano. De novo, Flash, Matsukaze. Nossa! O Flash do Mikão! Caralho! Caralho! Fala dele! Caralho! Fala do Mikas. Eu acho que é o Yamp, mano. Ô! O Yamp tá tapando, tá? Olha lá, olha lá! Ai, meu Deus! Acabou, acabou, acabou. E aí? Não, gente, não podia acabar assim, não, cara. Olha, vai dar um knock-up maneiro. E o Twitch batendo pra caralho lá atrás? Caralho, mataram? É Penta, é Penta? Caralho, Penta! Penta aqui, ô, do Matsukaze! Penta, do Matsukaze! O que é que eu falei? Twitch é muito roubado, porra! A galera viu na mão do... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai ser? Olha lá! 23, meu Deus! Acabou, acabou. Meu Deus, vai bater! Não, 23, o quê? O Mordekaz e o Volibir vão morrer! O Mordekaz e o Volibir vão morrer! Não, já... Vai acabar, Juqueiro! Calma, Juqueiro! Calma, não vai dar! Não vai dar! Vai acabar, Juqueiro! Não vai dar! Vai acabar, Juqueiro! Filha da puta! Ai, correca! Não acaba o jogo, não, gente! Mata o Volibir! Vai, vai, vai! Yamp, você é uma putinha! Parado na base, aceitando a derrota! Se mata, moleque! Derrota, irmão! A data fez, pega mais! Salvando o KDA, Juqueiro! Que porra é essa? O time nessa situação, o cara tá salvando! O time nessa situação, o cara tá salvando o KDA! É, papo reto, cara! Chegava ali, flechava o Tano, tentei! Entendeu? Tentou! O handicap deu pra pegar uma brincadeira ali no final, não dá pra reclamar, não! Agora, o mais importante do dia, minha família, a múltipla, 4.5x! Quem pegou, fala eu! Eu! Bateu, bateu, bateu! Eu! 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 Ah, a galera tá votando MVP, inclusive! É do Matos mesmo, deu penta, o cara é MVP automático, né? Olha o MVP inverso aí! E Amp, né? E Amp, a gente comentou, tem alguém que possa ser, mas acredito que o Amp é MVP inverso, né? Tem alguém aí que trollou mais... Tem jeito, né? Pô, mas Volley também é... Foda, cara! É literalmente isso! Ele vai, entra, luta pra frente, se ele não flechar pra trás ou das ônibus, ele só morre depois! É o Nautilus da Jungle! A Leona da Jungle! É, o Ridan um pouquinho também, né? O Ridan um pouquinho também! É, o Ridan um jogo também, né? É a câmera! É o Iamp, rapaz, é o Iamp! Pode fechar a produção, 70% aí nele!